Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Quase metade das obras previstas na segunda fase do PAC já foram concluídas, um investimento até agora de 472 bilhões de reais. Estudo do Ministério da Saúde mostra que mais de 20% dos acidentes de trânsito estão relacionados ao álcool. Instrumento de cidadania, quase um bilhão de reais já foram investidos em projetos contemplados pela lei de incentivo ao esporte. O Notícias da Semana começa agora. Começa nesta próxima semana o prazo de entrega do Imposto de Renda Pessoa Física 2013. De 1º de março a 30 de abril, o contribuinte poderá ficar em dia com a Receita Federal. Está obrigado a declarar quem recebeu acima de R$ 24.500 em 2012. Mais detalhes na internet, no site da Receita. E a partir de agora, quem voltar de uma viagem do exterior e exceder o limite de US$ 500 em compras, já pode utilizar o cartão de débito para pagar no próprio desembarque, o DARF, o documento de arrecadação de receitas federais. Antes, o pagamento era feito em bancos ou agências dos correios. Com a medida, a ideia é tornar o processo mais rápido. Foi ampliado o valor do Bolsa Família para retirar os últimos 2 milhões e meio de pessoas que fazem parte do programa e ainda estão em situação de extrema pobreza. A complementação de renda começa a ser paga a partir de março. O investimento será de mais de R$ 770 milhões. A partir de março, não vai existir mais ninguém cadastrado no Bolsa Família com renda mensal inferior a R$ 70 por pessoa. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff ampliou a renda de 2,5 milhões de brasileiros inscritos no programa federal, que ainda viviam em situação de extrema pobreza. Essas eram as últimas pessoas beneficiárias do programa que estavam na miséria. O complemento de renda é mais uma ação do Plano Brasil Sem Miséria, lançada em 2011. Com a ação, o governo considera que terá tirado da miséria cerca de 22 milhões de pessoas nos últimos dois anos. Estamos levando o mapa de oportunidades para o mapa da pobreza. Oportunidade de emprego, de creche, de luz, de microcrédito, enfim. Hoje, damos um passo importante em direção à sociedade mais inclusiva e justa. Ao instituir um padrão abaixo do qual nenhuma família deverá estar. E ao garantir uma política pública efetiva que responda por esse padrão. E é só o começo. Hoje, damos mais um passo na construção de um Brasil sem miséria. E para virar a página da exclusão social, o governo vai investir R$ 773 milhões só neste ano. A miséria no país não se encerra ainda com a complementação de renda do Bolsa Família para estes 2,5 milhões de brasileiros. O governo federal vai ter que intensificar a busca ativa por pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome calcula que é necessário encontrar e cadastrar cerca de 700 mil famílias até 2014. Não há limitação orçamentária para que a gente encontre essas pessoas, inclua todas no cadastro e comece a pagar. Não é um problema de limitação orçamentária. Agora, essas pessoas são pessoas que têm que ser encontradas, os municípios são nossos parceiros. Como eu disse, a gente tem avançado bastante. A partir do Registro Cade Único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, as pessoas extremamente pobres passam a ter acesso, por exemplo, à inclusão produtiva e a uma série de programas sociais. Falta pouco para que não haja mais brasileiros mergulhados na miséria. É isso o que estamos dizendo. Dito em outras palavras, por não termos abandonado o nosso povo, a miséria está nos abandonando. O marco que comemoramos hoje não se deu por mágica nem foi fruto do acaso. É fruto de 10 anos de experiência, tentativas e coragem de execução. As mulheres representam 48% da população que vive no campo. Essas camponesas estiveram nesta semana aqui em Brasília para debater temas como produção de alimentos saudáveis e o combate à violência contra a mulher. A presidenta Dilma Rousseff participou do encontro. Nós sabemos que 70% da nossa alimentação é originária da pequena agricultura familiar. Por isso, eu fico muito feliz aqui com esse acordo que nós assinamos entre a Conab e o BNDES, que fortalece as cooperativas formais ou informais, principalmente aquelas cooperativas que são organizadas por mulheres. Com esse acordo, nós vamos financiá-las, nós vamos dar dinheiro para elas, porque com isso nós estamos incentivando uma maior autonomia. Brasil e Estados Unidos encerraram uma disputa na OMC, a Organização Mundial do Comércio. A discussão era sobre a exportação do suco de laranja brasileiro para os norte-americanos. No processo, o Brasil questionava uma metodologia usada para sobretaxar as importações do suco brasileiro. A manobra norte-americana ignorava os valores favoráveis ao Brasil nos cálculos das margens de dumping. Na prática, os exportadores brasileiros acabavam pagando mais para ter o produto vendido nos Estados Unidos. A Organização Mundial do Comércio considerou o questionamento brasileiro correto em 2012, mas só agora os dois países anunciaram formalmente o acordo. Foi uma vitória importante do Brasil, que se soma a outras vitórias relevantes nas disputas comerciais da OMC. O Brasil foi vitorioso em disputas relacionadas a aeronaves, a açúcar, a algodão, a carnes. Então, enfim, essa vitória no suco de laranja confirma a posição do Brasil como um país atuante na defesa de seus interesses exportadores. De acordo com as Nações Unidas, o Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. No ano passado, nossas exportações ultrapassaram os 2 bilhões de dólares. Os principais destinos foram a Bélgica, os Países Baixos e os Estados Unidos. A segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento já investiu quase 48% do total previsto entre 2011 e 2014. O valor, que inclui obras já concluídas e também em andamento, representa 472 bilhões de reais dos quase 990 bilhões de reais planejados. Mais de 472 bilhões de reais. Esse foi o valor total da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, já investido em obras de transporte, energia, saneamento e prevenção em áreas de risco, desde que foi lançado há dois anos. Os recursos representam quase 48% do valor de gastos, estimado até 2014. Os projetos que já foram concluídos no PAC-2 representam mais de 328 bilhões de reais em investimentos. A maior parte desse recurso foi usada no ano passado, o que significa mais de 46% do valor das ações previstas até o final do próximo ano. Nós chegamos à metade do período do PAC-2 com praticamente a metade de execução global ou de obras concluídas. Quero ressaltar que esse número é muito importante, porque todos nós sabemos que nós tivemos, em 2011 especialmente, mas também em 2012, uma etapa do PAC em que as ações preparatórias ainda são muito grandes. Então, muitas obras ainda em projeto, em licenciamento, em licitação. Então, esse alcance de praticamente 50% indica, me parece com clareza, a boa execução do PAC. O programa Luz para Todos levou energia elétrica para quase um milhão e meio de pessoas. Hoje, existem mais de 3.400 obras contratadas em saneamento básico pela segunda fase do PAC, no valor de quase 25 bilhões de reais, e que vão atender a mais de 7 milhões de famílias. O programa Minha Casa Minha Vida 2 já passou a marca de 1 milhão de casas entregues. Até 2014, mais 1 milhão de moradias vão ser construídas. Nós atualizamos o valor geral do PAC até 2014. O valor previsto inicialmente, originalmente, no lançamento do PAC era 955 bilhões. E nós agora estamos com, até 2014, a nossa previsão é executar 989 bilhões. Instituições sem fins lucrativos de todo o país podem apresentar propostas para receber recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Desde 2007, quase um bilhão de reais já foram repassados para projetos que incentivam a prática esportiva e o desenvolvimento da cidadania. Aos 13 anos, Lucas já tem 1,90m de altura e é destaque no time de vôlei. Ele atua como atacante e sonha ser um jogador profissional. Me disseram que eu vou ser bem alto quando eu crescer, então eu tenho a expectativa de jogar vôlei no futuro. Flávia, de 17 anos, conta como o esporte ajudou a melhorar a vida dela. Fora o condicionamento físico, a gente fica disposta para muito mais. A gente conhece muito mais pessoas, a gente aprende mais coisas, a gente aprende a lidar mais, enfim. Esses adolescentes participam do programa Amigos do Vôlei, financiado com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Todos os meninos e meninas estudam na rede pública e tem aqui uma oportunidade, além da prática do esporte, de cidadania. Além do desenvolvimento físico, que é o crescimento, alongamento, tem o desenvolvimento motor e o desenvolvimento educacional também. Aqui as crianças cooperam umas com as outras, não pode xingar, tem que ter disciplina, chegar no horário, tem que o companheirismo, ajudar o companheiro que não consegue ainda executar algumas ações que os outros conseguem. Então aqui é todo mundo muito unido. Em todo o país, 300 projetos são realizados com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Funciona assim, na hora de pagar o imposto de renda, as empresas podem destinar até 1% do valor devido para projetos de apoio ao esporte. E estão abertas as inscrições deste ano para concorrer a esses recursos. As instituições interessadas devem montar o projeto pelo site do Ministério do Esporte. A proposta deve ser enviada até 15 de setembro. Quem pode receber esses recursos são entidades que desenvolvem atividades esportivas no Brasil. Entes públicos ou privados, com mais de um ano de funcionamento e que tenham no seu estatuto a natureza esportiva. Entidades públicas ou privadas sem fins econômicos. Clubs, federações, associações de moradores, prefeituras, federações, confederações, enfim. Tem uma gama de entidades, fundações, institutos que ajudam a desenvolver o esporte no Brasil que podem receber esse recurso. Desde que a lei entrou em vigor, em 2007, foram investidos mais de 800 milhões de reais em iniciativas de todo o país. Sem a lei de incentivo ao esporte, não seria possível fazer um projeto com tamanho e estrutura. Porque as empresas não aportariam tanto recurso em um projeto se não fosse através de um incentivo fiscal. Com esse patrocínio, com essa doação, a empresa pode associar livremente a sua marca a projetos esportivos, aos atributos positivos do esporte. E é bom reforçar, as instituições interessadas devem montar o projeto pelo site do Ministério do Esporte e enviar as propostas até 15 de setembro. O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, esteve nesta semana em Brasília. Os dois países fecharam acordos para a organização da Copa do Mundo e de Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Uma outra parceria prevê que jovens brasileiros estudem em universidades russas pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O presidente de governo da Rússia, Dmitry Medvedev, foi recebido nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff e ministros no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro durou uma hora. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, durante o encontro foram tratados temas de cooperação bilateral em áreas como energia e defesa. Os dois presidentes de Brasil e Rússia também conversaram sobre a necessidade de aumentar as trocas comerciais. A presidenta Dilma Rousseff convidou empresas russas a participarem de licitações brasileiras e ainda elogiou a liderança russa frente ao G20, o grupo das 20 nações mais desenvolvidas do mundo. No Palácio do Itamaraty, Medvedev foi recebido pelo vice-presidente da República, Michel Temer. Eles abriram a sexta reunião da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia, que ocorre a cada dois anos. A presidente Dilma Rousseff esteve há tempos atrás, há menos de dois, três meses na Rússia, e esta reunião, uma sequência desta reunião mantida na Federação Russa. Eu próprio estive, contava ao presidente Medvedev, que há dois anos atrás estive na Rússia, numa quinta reunião da Comissão de Alto Nível Brasil-Rússia, e naquela ocasião firmamos também uma declaração que teve consequências, ou seja, as coisas foram sendo elaboradas, produzidas, executadas ao longo desse período. Durante o encontro, representantes dos dois governos assinaram sete acordos internacionais. O primeiro deles inclui a Rússia no programa Ciências Sem Fronteiras, para que jovens brasileiros estudem lá. Um outro acordo prevê a criação de um grupo de trabalho entre os dois países, para a organização da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Os dois governos também definiram os critérios fitossanitários que vão garantir a liberação da venda do trigo russo no mercado brasileiro. Outros dois acordos prevêem a troca de informações sobre políticas públicas para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, e a compra de baterias antiaéreas russas pelo Exército. Também foi assinado um projeto com o governo russo para o desenvolvimento sustentável urbano da cidade de Goiânia, em Goiás. Por fim, um contrato para a instalação de uma segunda estação russa de pesquisas aeroespaciais aqui no Brasil, a partir do segundo semestre deste ano. A primeira estação russa foi instalada esta semana na Universidade de Brasília. Essa estação vai ser para várias coisas. Uma das coisas é pesquisa do pós-graduação aqui da UNB, e a segunda coisa tão importante quanto é melhorar, curar-se a precisão do sistema em território brasileiro. Atualmente, o sistema GPS, por exemplo, tem um erro de 7 metros, aproximadamente. A pós-destação desse sistema, e até 2020, será possível ter uma precisão na ordem de centímetros. O maior intercâmbio entre a América do Sul e África foi defendido pela presidenta Dilma Rousseff durante a terceira cúpula América do Sul-África, em Malabo, na Guiné Equatorial. Batuques e danças típicas. Foi a recepção para os líderes mundiais na cúpula. Tradições culturais à parte, o objetivo político que trouxe a Guiné Equatorial na parte central da África, mais de 40 presidentes, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, foi fortalecer a cooperação entre a América do Sul e a África. Juntos, os dois continentes têm quase um bilhão e meio de habitantes e uma economia somada de seis trilhões de dólares. Para impulsionar a cooperação entre a América do Sul e a África, líderes entendem que alguns desafios precisam ser enfrentados aqui na cúpula. Muitos países africanos passam por instabilidade ou mesmo por guerras. Por conta disso, a declaração final da cúpula vai reforçar a importância da paz para o desenvolvimento social e econômico. Mesmo com avanços, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a paz passa por estruturas políticas, como a Unasul no continente sul-americano e a União Africana na África. Ainda em termos internacionais, a presidenta defendeu a reforma das Nações Unidas, do FMI e do Banco Mundial. Já sobre a América do Sul e a África, Dilma Rousseff propôs uma parceria baseada na igualdade. Exigimos uma parceria voltada para o desenvolvimento e o bem-estar dos nossos povos, em que ela só é admissível se nós todos ganharmos. Acredito do fundo do coração que o século XXI, as próximas décadas, serão de afirmação do mundo em desenvolvimento, e especialmente da África e da América Latina. A presidenta Dilma Rousseff também pediu na cúpula mais comércio entre os dois lados do Atlântico. Apresentou o modelo brasileiro de eliminação da miséria e geração de empregos e ofereceu cooperação aos países africanos em diferentes setores. Quero propor, como mais uma parceria entre nós e para os países africanos no âmbito da ASA, uma parceria na área da formação de professores e gestores para o ensino técnico profissionalizante, para a formação de estudantes, especialmente no setor agropecuário. E de Malabo, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para a Nigéria, também na África, onde discutiu acordos nas áreas agrícola, energética, comercial e de defesa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a Nigéria é um importante parceiro comercial do Brasil na África, em diversas áreas. A Nigéria é o maior parceiro comercial do Brasil na África. Isso porque o Brasil compra muito petróleo nigeriano. As reservas comprovadas do país são de 38 bilhões de barris. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Brasileiro, as trocas comerciais entre Brasil e Nigéria chegaram no ano passado a 9 bilhões e meio de dólares. Além do petróleo, o mercado brasileiro compra gás natural da Nigéria e vende açúcar, carnes, grãos, álcool combustível, máquinas e equipamentos. Mais de 20% dos acidentes de trânsito estão relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas. É o que mostra um estudo do Ministério da Saúde. Veja os detalhes na reportagem de Priscila Machado. O levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostra que uma em cada cinco vítimas de acidentes de trânsito havia ingerido bebida alcoólica. E 49% das pessoas que sofreram algum tipo de agressão também estavam sob efeito do álcool. Homens entre 20 e 39 anos são a faixa etária mais afetada. Os dados são do Viva, Vigilância de Violências e Acidentes. O estudo foi feito com 47 mil pessoas em 2011, analisado no ano passado e levou em consideração os atendimentos de emergência do Sistema Único de Saúde. Ainda de acordo com o estudo, 22,3% dos motoristas e 21,4% dos pedestres envolvidos em acidentes apresentavam sinais de embriaguez. Um risco grande de pessoas que estavam perambulando depois de ter tomado bebida alcoólica e não estavam com atenção para fazer a travessia de uma via e terminaram sendo vítimas de um acidente. O Brasil é o quinto colocado no ranking de mortes no trânsito. Em 2011, 42 mil pessoas perderam a vida em acidentes. E foram mais de 150 mil internações no Sistema Único de Saúde. Os estados que apertaram as ações de blitz, aumentaram o número de blitz em função da lei seca, conseguiram, foram exatamente aqueles que conseguiram uma redução no número de acidentes de carro, de mortes de internações e óbitos decorrentes de acidentes de carro, de mortes de acidentes no trânsito. O que é decisivo para reduzir é o número de blitz realizados, é a quantidade de agentes de trânsito, de agentes policiais na rua, a presença desses agentes. É isso que é decisivo para redução no número de acidentes, tanto número de acidentes, de internações e de óbitos. O Ministério da Saúde desenvolve um projeto chamado Vida no Trânsito, para diminuir o número de internações causadas por acidentes. Com investimentos de 25 milhões de reais, a iniciativa prevê melhorar os sistemas de dados dos hospitais sobre os acidentes. Com isso, os estados podem saber quais os locais com maior risco e os grupos mais vulneráveis, desenvolvendo ações de prevenção. A partir das informações da área da saúde, poder mobilizar desde os agentes policiais, agentes do trânsito, as ações de prevenção na escola, educação no trânsito, mobilizar o conjunto da sociedade. Um mapa da segurança pública no país. Um estudo divulgado nesta semana mostra como estão as instituições que cuidam da segurança, o trabalho das mulheres no setor e um diagnóstico da perícia forense no Brasil. Os dados integram o Sistema Nacional, que armazena também informações sobre criminalidade. O Distrito Federal é considerada a unidade com as melhores condições de trabalho para os policiais. Foram estudadas ainda as características necessárias para se tornar um profissional em segurança pública, como saber abordar suspeitos ou usar uma arma. Também foi observada a situação das perícias no país. Hoje, segundo os dados, faltam profissionais no interior dos estados e muitos estão próximos da aposentadoria. As instituições hoje, a gente verifica esse perfil diferenciado no país e que sim, o Estado é competente para essa legislação, mas ele terá um aporte daquilo que mais deu certo na política em função da valorização do profissional para a queda da criminalidade também. O papel da mulher na segurança pública também foi analisado. Para a secretária, ainda faltam ações voltadas para o público feminino, como a compra de coletes à prova de balas específicos. É essa distorção que nós queremos com essas pesquisas. Dar condição a quem está proporcionando a política pública, elaborando a política pública e aquele que está executando lá na ponta condições científicas, técnicas para que ele possa desenvolver essa tarefa. Todos os dados passam a integrar o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas, o Sinesp, criado no ano passado. O sistema conta com a participação dos governos municipais, estaduais e o federal e busca reunir números para planejar e avaliar as políticas públicas. O Sistema Nacional de Informação e Estatística vai fornecer para o país aquilo que nós precisamos, ou seja, boa informação, reflexão sobre a criminalidade que possa permitir ações concretas e efetivas com resultados nas polícias estaduais e nas polícias federais. Homens da Força Nacional de Segurança Pública estão em Santa Catarina para ajudar o governo do Estado a conter a onda de violência que começou no final de janeiro. A operação deve durar pelo menos 90 dias. Além disso, 40 detentos de prisões catarinenses já foram transferidos para penitenciárias federais de segurança máxima em outros estados. O ministro da Justiça comentou as medidas. Nós continuamos agindo dentro do plano que fizemos. Temos outras ações que estão em curso. A Força Nacional permanecerá em Santa Catarina enquanto o governo do Estado achar que é necessário. Se for necessário ampliar o número de homens, ampliaremos. Tudo que for necessário nós faremos. Ofereceremos mais vagas, como já oferecemos os presídios federais. Estamos agindo muita integração com o governo do Estado porque acho que estamos no caminho certo. Não vamos resolver do dia para a noite, mas os efeitos já se fazem sentir. E acho que no final nós vamos estar demonstrando que esta união entre governo federal e governo do Estado dá resultado. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A NBR, a TV do governo federal. DonaCat. Todos os ouvidos. Est Maps. E aí E aí E aí E aí